Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Finalmente, não vamos precisar chamar a sequência de Zelda Breath of the Wild de A sequência de Zelda Breath of the Wild, porque a Nintendo revelou o nome e a data do jogo no Nintendo Direct. Além disso, GoldenEye vai ser relançado, a EA tá trabalhando em um jogo no estilo de Monster Hunter e hoje ainda tem State of Play. Eu sou o PH e você vai poder conferir essas e outras notícias no Ping, que começa agora! Sim, meu povo, na manhã dessa terça-feira rolou o novo Nintendo Direct, que deu nome e data para o novo Zelda. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sai em 12 de maio para o Nintendo Switch e foi o anúncio final do Direct, mostrando um breve trailer com gravuras misteriosas e mais do Link explorando as partes de Hyrule que estão flutuando no ar, incluindo um objeto em forma de pássaro que pode ou não ser um jeito de ele se mover por esses terrenos. Aliás, o título em inglês parece ter um duplo sentido, já que em inglês Cheers significa tanto lágrimas, choro, mas também Tears pode ser pedaços flutuantes do reino de Hyrule, então culturas, alguma coisa assim. E fica aí a pincelada interessante, porque é por isso que eles adiaram essa Direct no Reino Unido. Imagina, as lágrimas do reino, a morte da rainha, como as coisas são, né? Mas enfim, o Direct também teve outras novidades, muitas outras, durante seus 40 minutos de duração, começando com o Fire Emblem Engage, que é o novo jogo da franquia de estratégia que chega ao Switch em 20 de janeiro, recuperando algumas figuras lendárias dos clássicos da série. Outro exclusivo da Nintendo anunciado para o Switch é o Pikmin 4, Pikmin 4, que ganhou um teaser e está previsto para chegar em 2023. Além disso, o Shigeru Miyamoto, que é o criador de Pikmin e umas outras coisas aí, que não presta tanto quanto o Pikmin, obviamente, falou sobre Pikmin Bloom, que é o jogo da série para a Mobile em parceria com a Niantic de Pokémon GO e quase me fez ter um aneuísmo. O time de Danganronpa revelou seu novo jogo, o Master Detective Archives Rain Code, em que o jogador controla um jovem detetive com amnésia que deve solucionar mistérios ao interagir com o mundo dos espíritos. Bayonetta 3, que chega daqui a pouco, em 28 de outubro, ganhou um trailer focado na narrativa do jogo e um trailer extra fora da Direct, dando um pouquinho mais de detalhes sobre a sua jogabilidade. E você cansou de jogo do Kirby? Porque a Nintendo, não, anunciando o Kirby's Return to Dream Land Deluxe, que é um remake de um jogo lançado para a Wii em 2011, que tem lançamento previsto para 24 de fevereiro de 2023. O Nintendo Switch Online também ganhou novidades, como Pilotwings 64, Mario Party 1, 2 e 3, Pokémon Stage 1 e 2, 1080 Snowboarding e Excitebike, tudo isso saindo entre o fim desse ano e 2023. Mas o grande anúncio disso aí, lógico, foi a volta de GoldenEye, que chega em breve para o Nintendo Switch com multiplayer online. O jogo também vai chegar no Xbox Game Pass, já que a Rare, que é o estúdio original do GoldenEye, hoje em dia é da Microsoft. Mas, curiosamente, isso ainda está confuso. Parece que o modo online é só no Switch, o que é estranho, mas a gente vai ficar de olho. A Square Enix, mais uma vez, foi uma figura de peso no Direct, trazendo jogos como Harvestella, que já tinha sido anunciado, a revelação de Octopath Traveler 2, que vai sair em 24 de fevereiro, e um grande destaque, Teatro Rhythm Final Bar Line, o jogo de ritmo com música de Final Fantasy, que vai sair em 17 de fevereiro, e terá músicas de DLC, de Saga, Near, Octopath Traveler, Live Alive e várias outras franquias de RPG. Outra tendência foram os jogos de fazenda, desde aquele que começou com a porra toda, como Story of Seasons, A Wonderful Life, até Faith Farm, Rune Factory 3 Special e um novo jogo da série em produção, então Rune Factory 6, provavelmente. O próprio Harvestella também apareceu. E vale notar que tem muito jogo que já foi lançado para outras plataformas, vindo por aí para o Switch também, incluindo Tunic, em 27 de setembro, e Takes Two, GOT, do ano passado, em 4 de novembro, Sifu, em 8 de novembro, e Resident Evil Village, em versão Cloud, o que significa que pra gente não vale nada, no dia 28 de outubro, com o pacote de expansão em 2 de dezembro, além de versões Cloud de Resident Evil 7 e dos remakes de Resident Evil 2 e 3, previstas até o final de 2022. Também rolaram atualizações sobre o que vem por aí nos jogos já lançados da Nintendo, incluindo o modo de golfe no Nintendo Switch Sports, Pauline e Didi Kong no Mario Strikers Battle League, e o Ken Shiro de Fist of the North Star em um novo fitness boxing. Ah, e Fatal Frame e Mask of the Lunar Eclipse vai chegar no ocidente pela primeira vez, no começo de 2023, e provavelmente vai aparecer na minha live também. E esses foram os principais destaques do Nintendo Direct, no dia 13 de setembro, mas também teve muita coisa que a gente falou bem por alto, foram 40 minutos bem corridos. Você gostou do novo nome do Zelda? Tem uma teoria sobre o jogo com base nisso? E teve algum outro grande destaque do Direct que você curtiu? Comenta com a gente aqui no YouTube. Começando as outras notícias, falando sobre Microsoft, porque depois de 15 anos na chefia da 343 Industries, a Bonnie Ross deixou o estúdio, que é responsável pela franquia Halo. Em uma mensagem publicada nas suas redes sociais, ela revelou que está saindo da empresa para tratar de um problema médico na sua família. Com a saída dela, a Microsoft também anunciou uma reestruturação na liderança da 343, com o antigo chefe de produção, Pierre Quintze, assumindo o cargo de chefe do estúdio e expandindo mais posições de liderança dentro da companhia. O Halo Infinite, enquanto isso, segue aos trancos e barrancos, tendo recentemente cancelado o desenvolvimento do modo co-op local, que era uma coisa que rolava desde o primeiro jogo da série. E não só isso, a terceira temporada do multiplayer também só chega em 2023. Babylon's Fall caiu. Em uma das mortes mais previamente anunciadas dos últimos tempos, a Square Enix e a Platinum Games finalmente declararam o fim de Babylon's Fall, que já dá para declarar ser um dos, se não o maior fracasso dos games em 2022, embora a competição seja acirrada. Em um comunicado no blog oficial do jogo, a Square Enix confirmou que todos os updates planejados para Babylon's Fall foram cancelados e os servidores serão desativados em 28 de fevereiro, menos de um ano depois do lançamento do jogo. Como forma de gratidão aos poucos usuários que sobraram, a Platinum e a Square Enix planejam implementar o máximo de eventos e iniciativas até desligarem os servidores. O Babylon's Fall saiu em março e mesmo na época do lançamento já tinha dificuldade em chamar a atenção do público, com menos de mil jogadores simultâneos de pico no Steam e daí pra frente só despencou, chegando a zero jogadores em maio. Nos últimos meses o jogo mal conseguia chegar nos 20 jogadores simultâneos, que significa que basicamente ninguém está jogando, né? A Electronic Arts e a Koei Tecmo estão trabalhando em um novo jogo no estilo de Monster Hunter. O título vai ser desenvolvido pelo estúdio Omega Force, conhecido pela série Dynasty Warriors e derivados como Harley Warriors, Persona 5 Scramble e tudo mais, e vai ter uma ambientação que é uma versão folclórica e fantasiosa do Japão feudal. Por enquanto o jogo ainda não tem um nome oficial e só foi divulgada uma arte conceitual, mas a EA já disse que deve dar mais detalhes sobre o projeto ainda em setembro, o que deve acontecer no Tokyo Game Show ou talvez um pouquinho mais tarde. O jogo vai ser distribuído pelo selo EA Originals, que já trouxe jogos como Knockout City e Takes Two. E vale lembrar que a Tecmo Koei não é iniciante nesse gênero aí, porque eles já desenvolveram um Tolkien, que era um killer de Monster Hunter que não deu muito certo, mas que teve três versões no passado aí. E a gente acabou de falar de Nintendo Direct, mas hoje ainda tem evento, porque a Sony anunciou um State of Play para essa terça, 13 de outubro, às 7 horas da tarde, no horário de Brasília. Sério, é tarde? Noite? Enfim. O evento vai ter uma duração aproximada de 20 minutos, com revelações e novidades de 10 jogos para Play 4, Play 5 e PlayStation VR 2. Pelo que a Sony falou no anúncio, o State of Play deve ser focado em jogos japoneses, mas com algumas surpresas de parceiros ao redor do mundo. Aliás, você vai poder conferir o State of Play ao vivo, em português, com a Isa, que deve ser daqui a pouco, se você está assistindo o Ping na hora da publicação. Se não, dá sempre para conferir o Veldin, então entra lá no canal do YouTube, ou então vê o resumo no Ping de amanhã mesmo. E com o fim do giro de notícias, é tipo os aniversários, tem muita coisa hoje. Começando com 37 anos do brabo Super Mario Bros, que saiu em 1985 para o Nintendinho, e que foi um dos grandes motivos para a Nintendo ser a empresa que é hoje. Passando para 1993, 29 anos atrás, quando Mortal Kombat foi lançado para a Super Nintendo e Mega Drive no mesmo dia. Mas todo mundo sabe, todo mundo lembra, que a versão de Mega Drive tinha a ultra violência da versão de arcade, enquanto a do Nintendo nem sangue tinha, né? Em 2000, Dino Crisis 2 foi lançado para o Playstation, sendo o último Dino Crisis bom já lançado. A Capcom... faz a boa aí, vai. Faz a boa para a gente. Corrige isso. Em 2006, foi lançado Company of Heroes, um dos maiores clássicos do gênero de estratégia em tempo real de todos os tempos. Inspirado na frente europeia da Segunda Guerra Mundial. Boa franquia. 14 anos atrás, em 2008, foi o lançamento de Pokémon Platinum para o Nintendo DS, que trouxe diversas mudanças e novos elementos em relação a Pokémon Diamond Gen Pro, a melhor versão daquela geração, né? Pulando para 2019, temos o aniversário de Borderlands 3, que seguiu a linha da série com armas bizarras e curiosas e um senso de humor insuportável. E a gente termina em 2019 também com Demon X Machina, jogo de mecha divertido por Nintendo Switch, que ganhou uma versão para PC em 2020 e tem uma referência maravilhosa no No More Heroes 3. E ficamos por aqui. Se você está vendo via YouTube, lembra de assinar o canal e clicar no sininho. E se estiver ouvindo só a versão em áudio, lembra de avaliar o ping em agregadores como Spotify e o app de podcasts da Apple. Um beijo e até amanhã.